Carlão, mestre, a Pivida derreteu muito hoje. Você avalia a entrada no nativo, se continuar caindo? Faz sentido avaliar a tese desse ativo? Eu acho que faz sentido eventualmente revisitar. Nesse momento eu tenho zero interesse no ativo. A gente se desfez dele muito tempo atrás. Foram 146% de lucro, se não me engano. Foi uma operação que naquela época estava atuando muito bem. Depois da fusão com a Notre Dame, eu acho que a operação ficou consideravelmente grande demais, com todo o trabalho de gestão da fusão, da operação. Podemos chamar de fusão, mas foi basicamente a compra da Notre Dame pela Pivida. De modo que eu não vejo muito o espaço para crescimento, não vejo muito aquela agressividade que eu vi anteriormente de compra de pequenas operações, expansão mais agressiva e trazendo as outras operações menores para o modelo Pivida. Então, assim, eventualmente podemos revisitar? Podemos. Mas nesse momento não me chama atenção. Mais importante do que... Mais importante do que isso, não. Mas tão importante quanto isso, a gente teve o posicionamento deles durante a pandemia que foi meio negacionista no que tange o consenso científico que tinha com relação a como tratar da Covid. Isso daí me incomoda um pouco, porque aquela coisa que eu falo da gestão, de como a gestão, quando a gestão não se comporta de uma forma plausível na minha cabeça, aquilo ali tende a chamar mais problemas no futuro. Então, assim, o fato de eles terem se comportado de forma a recusar, refutar o pensamento científico aceito naquele momento e tratar com cloroquina, por exemplo, eu acho um delta problemático e aquilo ali geralmente demonstra um pensamento corporativo que tende a se espalhar em próximos movimentos. Então, assim, eu fico com o pé atrás nesse momento. A queda dela hoje, especificamente, não me chama atenção. Eventualmente, podemos vir a olhar o ativo, mas, assim, nesse momento o foco é muito mais de reduzir preço médio em ativos que a gente está muito confiantes que estão no portfólio do que propriamente ampliar para operações que têm ali uma quantidade de questionamentos consideráveis no que tange a continuidade positiva da operação. com o pé.